oi gente galera aqui é o lucas sushinoni bem vindo ao canal que a gente fala tudo sobre barba cabelos e tratamentos estéticos eu cheguei a contar algumas histórias referentes aos tratamentos de cabelo deve surgiram na antiguidade é onde nós vamos como que surgiu essa parte então né desde sempre gente o homem se preocupou muito com a sua própria estética e o cabelo caindo sempre foi um problema muito comum que o pessoal sempre buscava solução e geralmente soluções que não resolveu hoje nós já temos então uma linha muito legal que a linha o pio meio pio feminina que traz um resultado muito bacana a gente vai ver aqui que ao longo da história nem sempre foi assim tão fácil então lá no egito quatro mil anos antes de cristo a gente já pensou já existia então a preocupação é em tratar a calvície então o que eles faziam eles usavam pata de cachorro casco de burro dama eles faziam uma mistura para estar utilizando no couro cabeludo é claro que não tinha efeito nenhum né gente até hoje a gente vê produtos fake na internet sendo vendido pessoal comprando quem dirá lá quatro mil anos antes de cristo que ninguém nem entendia pelo menos porque que a calvície acontecia e avançando para a grécia antiga lá em 460 antes de cristo teve um médico muito famoso que é considerado o pai da medicina que chama-se hipócrates hipócrates ele mesmo como eu a gente sofreu com o problema da calvície e ele fazia também a sua mistura maluca e juntava beterraba excremento de pombo para passar a cabeça e infelizmente isso também não trazia resultados né e olha só que interessante como hipócrates era um médico sensacional muito observador da época ele notou que os homens eunucos aqueles homens que eram castrados e não desenvolviam calvície então ele imaginou que tinha alguma relação já lá naquela época a gente da parte do hormonal em relação à calvície e ele escreveu que se o homem fosse candidato à castração que ele poderia combater calvície claro que ninguém nunca faria uma coisa dessa aí mas muito interessante hipócrates lá mesmo é quase 500 anos antes de cristo já tal fazer uma observação dessa e também vários estudos comprovaram essa afirmativa existe uma síndrome síndrome da deficiência da 5 alfa redutase em que a testosterona não consegue ser convertida na dht no grande vilão que a gente sempre fala aqui isso faz com que os homens não desenvolvam problemas de próstata e nem calvície mostrando então a relação muito importante da dht que hipócrates já notou lá naquela época mas que hoje a gente consegue comprovar então cientificamente já avançando então para roma 50 anos antes de cristo era muito comum fazer uma mistura de mirra para você esfregar no couro cabeludo e é claro que isso não resolvia ninguém e aí você já deve ter visto aquelas status de júlio césar usando uma coroa de louros tudo ali né e não sei se você sabia mas ele começou a utilizar isso gente para esconder a calvície já pensou então não era simplesmente um símbolo mas que ele queria esconder a calvície por ser muito vaidoso né então você tá vendo que não é um problema nosso agora dos homens nessa geração que sofre com o problema né é de autoestima igual eu passei também por ter pouco cabelo então ele já notava esse problema e já tentava esconder então com a coroa que você já deve ter visto em várias fotos aí de status romanos e na irlanda mil anos depois de cristo é uma receita totalmente maluca não sei de onde o pessoal tia não é de agora que existem essas receitas caseiras mas pegava um rato a gente olha só que coisa absurda colocava dentro de um pote de barro e colocava do lado do incêndio deixava um ano gente já pensou depois abri aquela mistura e achava que aquilo ia causar calvície também ia combater a calvície então não tem relação científica nenhuma mas só pra você ver até onde que chegava o desespero então dos homens querendo combater a calvície ao longo da história já na inglaterra no ano 1889 os médicos então começam a observar que os homens que faziam exercícios ao ar livre tinha uma vida mais digamos regrada tinha menos calvície né e também levantar a hipótese de relação ao chapéu que achava que a pressão que o chapéu fazia no couro cabeludo também levava a calvície que é uma coisa também totalmente e sem sentido não é exatamente esse o mecanismo da calvície e nos estados unidos em 1908 mais gente queria se aproveitar então dessa grande é demanda por tratamento de calvície e o griffin lançou um tratamento a base de mandioca gente que também não trazia resultado nenhum mas o pessoal acreditava muito e acabava comprando só pra você ver que não é uma coisa é só de agora então né do pessoal tá sendo enganado com produtos que não funciona e os estados unidos em 1940 pessoas né sempre querendo vender inovação tudo criar uma máquina vácuo ele ficava sugando o couro cabeludo pra dizer que melhorava a circulação hoje em dia a gente sabe que a macro circulação é muito boa todo mundo tem muito sangue o problema é na micro circulação nos micro vasos sanguíneos que a gente acaba melhorando isso com fitoterápicos com vitaminas presente no nupio mas não é uma máquina sugando o teu cérebro que vai te trazer benefício também então só em 1988 no ano do renascimento que o fda digamos a visa americana liberou o primeiro medicamento para uso então é de questão de calvície que é o minoxidil que todo mundo conhece mas eu não sei se você sabia história do meu cedido ele era utilizado gente inicialmente como remédio para pressão alta e percebeu que crescia pelos na região do rosto pelas mãos e depois foram investigar é qualquer o efeito em relação a crescimento de fios de cabelo foram reduzir então a constração e colocando maneira tópica demonstrando os resultados em 1998 dez anos após então foi colocada no mercado finasterida para uso então é de questão de calvície hoje em dia sabe que tem coisa muito mais eficaz com muito mais resultados né gente é igual você querer pegar um celular daquele tamanho de 98 que utilizar hoje em dia não faz sentido algum é hoje em dia tem coisas muito mais modernas mas só para citar que a evolução então dos tratamentos de cabelo então tem pessoa que usa finasterida no cedil acho que coisa do último mundo não a gente está pelo menos aí 20 anos atrasado interessante que a finasterida também veio como um efeito colateral é causando crescimento de cabelo então ela foi utilizada inicialmente para hiperplasia de próstata crescimento de próstata e verificou que o efeito colateral era crescimento de cabelo depois foram fazendo a dosagem correta até chegar na dosagem que seria utilizado por cabelo né gente e hoje em dia sabe que está muito relacionado então a micro circulação inflamação crônica e efeitos genéticos que a gente consegue reverter de maneira muito mais profunda muito melhor que somente finasterida e miocidil que tem alguns componentes do iupiumen e upilfemina que agem nesses pilares muito importantes e os tratamentos então de quarta geração a última novidade para calvície eles visam ativar somente os genes bons gente todo mundo tem gene bom e gene ruim então pessoa que acaba desenvolvendo a calvície hoje em dia sabe que o teu corpo está programado só para ver aquela parte ruim e o gene bom acaba não se manifestando hoje em dia existem maneiras da epigenética de você manifestar somente um gene bom para trazer bons resultados né então essa última novidade aí e no futuro quem sabe nós teremos célula tronco teremos aí clonagem capilar e aí está resolvido a calvície mas eu acredito pelo que eu fui no congresso no japão sobre a última novidade sobre isso vai levar mais em torno uns 10 a 15 anos e o custo vai ser muito elevado tá bom gente então só para passar um panorama geral para vocês aí né milhares de anos história tratando cabelo eu gosto muito dessa área é você já deve ter percebido eu sofri com calvície muito jovem então tudo que é relacionado essa parte eu gosto bastante de ver e trazer compartilhar um pouco de conhecimento com vocês tá bom bom espero vocês os outros vídeos um forte abraço e até a próxima